E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui ao canal Tidemun. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqui com vocês o airdrop da Dojimungo, que tá pagando aí o valor de 30 até 1.800 dólares nesse airdrop. Eu vou fazer com vocês aqui o passo a passo, já vou mostrar tudo pra vocês. E eu também quero mostrar aqui que esse token da Dojimungo, ele já é listado, pessoal, aqui dentro do Coingico, a gente pode ver que ele já tem um valor, não chega ainda próximo aqui de 1 centavo de dólar, mas a gente pode estar ganhando de forma gratuita. E caso ganhar aí nesse nível, a gente pode estar trocando também aqui dentro da PancakeSwap, tá certo? Eu vou mostrar mais aqui embaixo pra vocês, que é a Exige, onde a gente pode estar fazendo a troca. Como vocês podem ver aqui, ele já tá listado lá dentro da PancakeSwap, tem a liquidez e a gente pode fazer a troca. Tá ok? Então eu vou fazer com vocês o passo a passo, que é muito simples. Se você já chegou aqui no canal agora, então já se inscreve, ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se você já é inscrito, deixa o seu like. E então agora vamos lá para o nosso vídeo. E então aqui agora pra começar, nós vamos começar dando o Join Contest. Ele vai pedir pra gente colocar aqui o nosso e-mail e vamos clicar ali em Join, tá certo? Então cada um vai colocar aqui o seu. Aqui embaixo, pessoal, como vocês viram, ele pode dar um erro no Captcha. Então só recarrega a página, tá certo? E então aqui pra começar, a gente vai estar colocando o nosso endereço da Binance Smart Chain Address. Então vamos até aqui na nossa Trust Wallet e cada um vai copiar aqui o seu endereço, tá certo? Vamos clicar aqui em Copiar, tá ok? Vamos voltar aqui e vamos colar. Vamos clicar em Save. E então aqui pra continuar, a gente vai estar cumprindo essas tarefas aqui que são obrigatórias, que é juntar-se ao grupo do Telegram e também ao Twitter. Então vamos abrir aqui o Telegram. Vamos clicar aqui em Entrar. Ele tá pedindo pra mim clicar, é provar aqui que eu sou um humano, então vamos escrever aqui um Olá, tá ok? Vamos voltar aqui. E ele já pede aqui pra eu colocar o meu arroba do Telegram, então cada um vai colocar aqui o seu. E então aqui a gente já vê que é uma piscina, né pessoal? Então tem um valor aqui total já do prêmio, que são 30 mil dólares em Dogemon Go, que vai ser distribuído aí no valor de 30 dólares até 1.800 dólares pra cada posição, tá certo? Então é o Give, aí a gente pode estar preenchendo aqui cada tarefa dessa daqui e vai estar ganhando uma pontuação aí pra participar. Quanto mais pontos a gente tiver, mais chances a gente tem de estar recebendo aí o prêmio maior, tá ok pessoal? Então eu vou começar aqui, a gente já fez uma tarefa que é seguir aqui no Telegram. Então como vocês podem ver, ela já tá em amarelo, então eu já ganhei aqui 100 pontos. A primeira tarefa que ele pede aqui é pra gente tá criando tweets com as nossas hashtags, então vamos abrir aqui. Ele tá pedindo pra gente tá copiando aqui essas hashtags que estão aqui em rosa, tá ok? Vamos copiar e vamos criar um tweet relacionado aqui, tá ok? Então vamos abrir agora aqui o Twitter, onde a gente vai tá retweetando aqui o post. Então a gente vem até aqui embaixo, aqui no nosso Twitter mesmo, onde a gente vai tá criando aqui o nosso próprio tweet. Então está aqui, a gente já cria aqui uma frase bem simples e vamos clicar em twittar, ok pessoal? E então aqui dentro do nosso próprio perfil, vamos clicar aqui e vamos copiar também aqui o link do nosso tweet, ok? Vamos voltar aqui e vamos colar o nosso link. Vamos clicar aqui em salvar. E aqui ele tá pedindo pra gente colocar o nosso arroba do Twitter, tá certo? Cada um vai colocar aqui o seu. E então aqui pessoal tá aparecendo essa mensagem aqui de erro, porque eu ainda não confirmei a minha conta. Então a gente vai lá e vai tá confirmando aqui pra tá contabilizando aqui também os pontos, tá certo? Não pode esquecer também dessa etapa aqui. Então vamos solicitar aqui. Vamos clicar em enviar. E vamos ficar aqui o nosso e-mail. Então pessoal, aqui pelo que eu vi, essas tarefas aqui são tarefas de criar tweets. Então elas não vão ficar verdinhas como tá ficando aqui embaixo, tá ok? Então a gente também pode tá votando aqui, completando missões, tá certo? Aqui. Pra tá ganhando pontos também. E aqui embaixo como a gente vai completando aqui, a gente vai tá ganhando os pontos, tá certo? Aqui ele tá pedindo pra gente seguir no Twitter novamente. Então vamos abrir aqui. E vamos seguir aqui o perfil que ele está pedindo. Aqui a gente vai colocar o username do nosso Twitter. Então cada um aqui tem que colocar também o seu arroba. Aqui ele tá pedindo pra gente retweetar um evento que tem aqui, então... Então a gente vai tá dando like aqui e vamos retweetar. Não pede nenhum comentário. Tá certo? Vamos voltar aqui e vamos adicionar o nosso link do nosso retweet. Aqui no nosso perfil mesmo. A gente vai tá clicando aqui nos três pontos e vamos copiar... O nosso link e vamos colar aqui, tá certo pessoal? Muito simples. E as últimas tarefas que a gente tem aqui é dar like no Facebook, seguir também no Instagram, da Joy aqui no Discord e também seguir no TikTok. Então cada tarefa aqui também vale 100 pontos, tá certo pessoal? Então vamos abrir aqui. Aqui no Instagram a gente vai tá seguindo aqui o perfil deles. Vamos voltar... E aqui também cada um vai colocar aqui o seu arroba do Instagram. Vamos abrir aqui o Discord. Se você não tem uma conta no Discord, é muito simples. É muito fácil tá criando, tá certo pessoal? É só baixar o aplicativo aqui e a gente vai aceitar o convite e vamos entrar aqui dentro do grupo aqui do Discord. E ele vai tá pedindo pra gente colocar o nosso arroba, então a gente vai aqui em cima, aqui no canto... Aqui em cima, aqui no canto esquerdo aqui. Vamos clicar e depois a gente vem até aqui embaixo, aqui no canto direito. E vamos copiar aqui o nosso... O nosso username, tá certo? Assim como está ali. Então aqui se você tem TikTok, também você pode tá seguindo eles no TikTok. Aqui embaixo tem algumas tarefas extras e aqui também tem o link onde você pode compartilhar com seus amigos, tá certo pessoal? Então o vídeo era esse. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, pode tá deixando aí nos comentários que eu respondo a todos. Então é isso aí e obrigado.